É muito complicado a gente gostar de uma pessoa e não conseguir demonstrar por vergonha, né? Ficar com aquele sentimento aqui, assim, encurralado. Eu encontrei com o André na rua e ele me viu e saiu correndo. O que foi que eu fiz? Eu saí correndo também atrás dele pra ver se ele conseguia falar alguma coisa. Porque eu entendi que o que ele sente é vergonha de falar comigo, é vergonha de declarar todo o amor que ele sente por mim, né? Que nem quando ele fez no WhatsApp, que ele me bloqueou no Insta, me bloqueou no Facebook, né? Que nem quando ele bota o cachorro dele na frente da casa, que ele sabe que eu tenho medo de cachorro. E bota o cachorro pra ficar latindo quando eu passo. Mas eu já entendi que isso tudo que ele sente é vergonha. Eu quero dizer pra ele que ele tem que demonstrar o amor dele que nem eu demonstro. Que nem quando eu destelhei a casa dele de madrugada pra fazer uma loucura de amor. Que nem quando eu chamei aqueles carros de loucura de amor pra fim da casa dele, né? Dizendo, André, eu te amo, fica comigo. Eu já entendi que é tudo vergonha, mas ele não precisa ter essas vergonhas. Eu convido ele pra viver esse amor junto comigo. Eu já entendi que é tudo vergonha, mas ele não precisa ter essa vergonha. Eu já entendi que é tudo vergonha.